Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo cheio de sabor e delícias aqui no nosso canal. Hoje vamos mergulhar no mundo da culinária e aprender a criar uma torta de frango de liquidificador simplesmente irresistível. Ficar na cozinha nunca foi tão gostoso. Se você é apaixonado por tortas ou está buscando uma maneira prática de preparar uma refeição deliciosa, este vídeo é para você. Prepare-se para embarcar nessa jornada culinária e deixar o aroma dessa torta tomar conta da sua cozinha. Antes de começarmos essa aventura gastronômica, quero compartilhar algo especial com você. Se as dicas e receitas que trazemos aqui estão enchendo o seu dia de sabor, que tal demonstrar seu apoio com um like no vídeo? Se você conhece alguém que também adora cozinhar ou está em busca de novas receitas, não hesite em compartilhar este vídeo com eles. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas deliciosas atualizações. Receita de torta de frango de liquidificador Agora vamos nos aprofundar na criação dessa maravilhosa torta de frango de liquidificador. Prepare-se para uma experiência gastronômica cheia de sabor. Preparo do recheio de frango Em uma frigideira, adicione um fio de óleo e refogue cebola picada e alho picado até que fiquem dourados e perfumados. Acrescente o frango desfiado e deixe dourar levemente. Tempere com sal, pimenta, ervas e especiarias de sua preferência. Para dar uma cor e sabor extra, uma pitada de colorau é uma excelente adição. Mexa bem para que todos os sabores se misturem e o frango absorva os temperos. Preparo da massa No liquidificador, coloque 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de queijo ralado, 1 colher de chá de sal e 1 colher de sopa de fermento em pó. Bata tudo até obter uma mistura homogênea e sem grumos. A consistência deve ser líquida e suave. Montagem da torta Pegue uma forma retangular untada e despeje metade da massa no fundo. Espalhe uniformemente o recheio de frango sobre a massa. Com cuidado, despeje o restante da massa por cima do recheio, cobrindo-o completamente. Açamento Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius. Coloque a forma com a torta no forno e asse por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e ao espetar um palito no centro da torta, ele saia limpo. Degustação Assim que a torta estiver pronta, retire-a do forno e deixe-a descansar por alguns minutos antes de cortar. Cada fatia será uma explosão de sabores com a massa macia e o recheio de frango suculento. Chegamos ao final dessa jornada culinária que nos levou a preparar uma irresistível torta de frango de liquidificador. Espero que você tenha aproveitado cada momento e esteja ansioso para colocar as mãos na massa. E para quem quer levar suas habilidades na cozinha a um nível ainda mais alto, não poderia deixar de mencionar nosso curso completo, Tortas de Vitrine, onde você pode aprimorar suas técnicas e criar verdadeiras obras de arte culinárias. O link está na descrição. Agora é a sua vez de entrar em ação. Deixe um like para nos mostrar que você adorou essa receita. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras culinárias e compartilhe este vídeo com todos os amantes da cozinha que você conhece. Mal podemos esperar para ter você aqui novamente. Até a próxima!